Pessoal, tudo bem? Eu vou ver um pouco do processo criativo do projeto Mil Tissurus. A começar com essa escultura aqui que vai ser usada em nossas instalações e que também, lógico, ainda vai receber a pintura para ficar cada vez mais, digamos, dentro do tema. Aqui outras esculturas de Tissurus. Aqui, um dos quadros já pronto. Não vou entrar em muitos detalhes, porque afinal de contas esse projeto é para agosto. Ainda tem desenvolvimento, mas eu fiz questão de compartilhar com vocês um pouco dessa experiência, um pouco de como é o processo criativo, que nem sempre é rápido, digamos assim. Na verdade é demorado, mas, às vezes, a gente entrar dentro do tema, literalmente, ajuda a criatividade. Pessoal, aguardem então o projeto Mil Tissurus. Obrigado. 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 Obrigado.